Lebron James se torna investidor do Atlético Mineiro? É isso que vamos ver no vídeo de hoje, então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, ative o sininho e assista o vídeo até o final. Salve rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal. Então, após anunciar adesão à lei da SAF, o Atlético Mineiro ganhou um interessado em investir no clube. Segundo informações do portal Fala Galo, o grupo norte-americano Fenway Sports Group está de olho em tomar posse do futebol dos mineiros. O grupo atual, dono do Liverpool, é de proprietário do investidor americano John Henry e tem como um dos sócios o astro do basquete Lebron James. E pra quem não sabe, Lebron James é um dos donos do Liverpool. Se você não sabe, vou deixar o vídeo aí. Eu fiz um vídeo falando sobre todos os negócios do Lebron James, né? Se você quiser dar uma olhada, tá aí no card, beleza? E pra você que não sabe, eu falei no outro vídeo. Que o Lebron James tem um parceiro de negócios, né? Que é o Maverick Carter, né? Eles são donos do Liverpool. E com mais um negócio, Lebron James e Maverick Carter são os primeiros negros a serem proprietários da empresa. Na época, a estrela do Los Angeles Lakers disse que isso poderia servir de inspiração para outras pessoas que almejam alcançar o mesmo patamar. Abre aspas. Para mim e para o meu sócio, Maverick, sermos os primeiros negros a ser parte dos sócios do grupo na história da franquia é algo muito legal. Isso dá a mim e as pessoas que parecem comigo esperança e inspiração que eles podem estar em uma posição como essa também. Que pode ser feito, afirmou Lebron. Ainda em fase inicial, o processo de compra da SEF, do Atlético Mineiro, ainda passará por votação do Conselho Deliberativo para que seja aprovado de forma definitiva, enquanto não chega a data da reunião. E enquanto não chega a data da reunião, o Atlético Mineiro segue conversando com futuros investidores. Bom, rapaziada, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, né, para fortalecer aí a gente, o canal. E assista o vídeo que está no card, que está falando sobre o Lebron James ser bilionário e falando sobre todos os negócios que ele fez, né. E também acabei de fazer um vídeo sobre o Curry, né. Então se você não assistiu ainda, dá uma conferida lá. Também posso estar trazendo um vídeo falando sobre os negócios do Curry, né. Então se você quiser, deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho